Eu aposto que você já deve estar sabendo desse conflito entre a Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos e o STF, mas vem comigo que eu vou te dar um pouquinho mais de contexto sobre esse assunto. A primeira coisa que você precisa saber é que se trata de um assunto a respeito de direitos fundamentais, liberdade de expressão, locomoção, propriedade, todos são direitos garantidos pela Constituição Federal e as redes sociais hoje em dia são uma parte, uma extensão desses direitos que são exercidos por todos nós. E esses direitos são muito sensíveis e por isso que toda vez que o Estado vai fazer uma intervenção em um direito fundamental, essa intervenção tem que ser bastante justificada, idônea e principalmente proporcional àquele direito. Isso porque cada direito fundamental tem uma tolerância diferente a uma intervenção. O direito de locomoção se comporta diferente do direito de liberdade de expressão e as decisões judiciais precisam ser devidamente ajustadas para cada um desses direitos. Infelizmente não é isso que a gente vê nesse caso do STF. A gente tem decisões genéricas com uma fundamentação rasa, uma fundamentação que seria considerada até mesmo inidônea, ter vindo em direitos fundamentais de várias pessoas e de forma extremamente radical e desproporcional. Até mesmo porque existe uma diferença entre remover um conteúdo que é problemático e simplesmente retirar a pessoa das redes sociais para que ela não emita mais nenhuma opinião. E você, gostou do vídeo? Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e de deixar sua opinião aqui nos comentários.